Como passar por uma rotatória de uma forma bem simples, eu vou posicionar duas câmeras aqui no carro, uma nos pedais e uma para você ver o carro, a rotatória de frente e a aula será dividida em duas partes também, na primeira delas, que é a maior dificuldade, a gente vai entrar na rotatória e trocar de marchas dentro da rotatória o pessoal lá no Instagram falou para mim que essa é a maior dificuldade, então a gente vai fazer o movimento de volante junto com o movimento de alavanca de câmbio de troca de marchas em uma outra situação, a gente vai entrar na rotatória, a gente vai chegar na rotatória já com velocidade menor e também já com a marcha correta então nesse segundo exemplo, a gente vai reduzir a velocidade antes e reduzir a marcha antes, já fazer a rotatória com a marcha e velocidade correta beleza? Se você tem essa dificuldade, acompanha essa aula até o final e presta atenção nos detalhes, nos fundamentos, eles são de extrema importância e também para ajudar e eu conseguir continuar te entregando esses fundamentos, esses conteúdos que ninguém conta para a gente nem autoescola, nem aula particular, nem esse monte de vídeo que tem aí pela internet se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixa o seu like aí e deixa um comentário também se te ajudou beleza? Então vamos para o vídeo e preste muita atenção até o final da aula nos detalhes é claro que é muito importante que a gente tenha facilidade para dirigir, em todas as minhas aulas eu mostro para vocês que é simples mas também um outro fator fundamental no nosso treinamento, em todas as aulas que eu entrego para vocês é a segurança sempre dê valor aos detalhes para a sua segurança e para a segurança da sua família e de todo mundo que está ao seu redor beleza? Vamos para a aula! Nesse primeiro exemplo a gente vai contornar a rotatória e trocar de marchas, então serão dois movimentos em conjunto o movimento de volante para contornar, fazer a curva e uma das mãos estará na alavanca de câmbio como que a gente faz isso com segurança e de forma simples? Então um dos pilares desse exercício, dessa técnica é o posicionamento das suas mãos durante a troca de marchas tem uma aula, eu vou deixar aqui na descrição se você não viu essa aula, depois você assiste esse vídeo até o final e aí depois você assiste a aula completa da posição das mãos para a troca de marchas porque a posição correta te dá segurança para você não comer faixa durante a troca das marchas você vai confirmar isso lá e ela te dá mobilidade, porque o que acontece, se você está aqui com as mãos posicionadas no volante quando você vai trocar a marcha na rotatória, você só tira a mão direita e coloca na alavanca de câmbio você não tem mobilidade nenhuma aqui ó, seu braço só vai um pouquinho, seu braço não vai mais agora se você faz da forma correta e posiciona a sua mão no local certo, que além de não comer faixa vai te dar mobilidade, ó, ó, aí você consegue fazer uma rotatória de uma forma correta e segura sem entrar em desespero, vai ser muito fácil para você fazer a partir de agora então é claro que a gente vai utilizar aqui a técnica da embreagem para não deixar o carro morrer né, para arrancar do jeito certo e a técnica do solavanco, porque a gente vai trocar de marchas e tem que ser sempre aquela suavidade que você já aprendeu se você não conhece nem a técnica do solavanco, nem a técnica da posição das mãos, nem de arrancada para não deixar o carro morrer, está tudo na descrição do vídeo depois dessa aula aqui, você entra lá e confere essas outras técnicas, esses outros fundamentos então vamos lá, o carro está com o freio de mão puxado, vou abaixar o freio de mão então puxa um pouquinho para cima, aperta, abaixa o freio de mão estou com o freio do pé lá pressionado eu vou colocar a primeira marcha, ó, em primeira marcha, ponto da embreagem eu venho arrastando, se o pé for pequenininho não tem problema, encontra o ponto aí eu vou liberar o acelerador, ó, o freio quer dizer começo a acelerar lentamente, venho trazendo o pé da embreagem vou trocar de marcha, ó, posição das mãos, embreagem até o final levanto o joelho, o calcanhar e a minha mão aqui, ó, já voltou para cá pronto, simples assim agora se você está com a mão na posição errada, sua mão estaria aqui, ó aí já deu até dor aqui no meu cotovelo porque aí você não tem segurança nenhuma segurança zero, posição zero posição, enfim, aqui você não tem controle nenhum do seu carro aí você entraria em desespero então com a mão na posição correta, utilizando o fundamento você faz uma rotatória na maior facilidade e garante segurança para você agora a gente vai fazer um outro exemplo de rotatória entrar numa rotatória em uma outra posição e a gente vai reduzir a marcha antes de entrar na rotatória então a gente vai reduzir a velocidade, reduzir a marcha e já fazer a rotatória com a velocidade correta e a marcha correta, beleza? olha só, nesse exemplo aqui, eu estou vendo a rotatória estou em terceira marcha, vou precisar reduzir eu já reduzo a velocidade posiciono minhas mãos reduzo a marcha, levanto o joelho e o calcanhar para cima curva para a direita tem uma parada obrigatória aqui se você está em exame, você está treinando para passar na prova da autoescola você tem que parar ali e fazer a parada e sair do jeito que o instrutor está te ensinando agora, se você vai utilizar esse fundamento para a vida real você não para nessa situação aí você, claro, tem que ter máxima atenção, mas você olha para os lados não veio ninguém, vai embora então esses são os fundamentos para você nunca mais ter dificuldade com rotatória quando você precisar trocar de marchas dentro da rotatória você só utiliza a técnica que você aprendeu da troca das marchas que aí você tem mobilidade aqui e facilidade e segurança para trocar de marcha junto com o giro do volante se você puder reduzir a velocidade antes se você ver que você está em uma velocidade maior para passar na rotatória você faz a redução da velocidade reduz a marcha utiliza a técnica do joelho e aí você já entra na rotatória com a sua mão na posição correta para o lado que você for entrar aí na rotatória beleza? espero ter ajudado você nunca mais vai ter dificuldade com rotatória se você curtiu essa técnica, esses fundamentos curte o vídeo comenta se você quer dar alguma sugestão algum elogio, alguma reclamação e a gente se vê numa próxima aula tamo junto aqui não preciso parar, não tem ninguém vambora beleza gente? até uma próxima aula fiquem com Deus